e misturar bem o arroz e tilapia aqui com aspargos e mandar bala é isso bora comer para crescer agora tem que crescer graças a deus tem um prato cada dia é uma benção já tudo que eu agradeço eu tenho que agradecer porque com tanta dificuldade que o mundo tem tem pessoas que nem um prato de cada dia tem então temos sempre que orar agradecer e continuar a somar e contribuir uma coisa que já estou a organizar vou chegar no brasil e fazer cestas básicas para todos os meses fazer uma ação uma coisa que eu quero fazer vai ser muito da hora e agora talvez venha a parte e começa a ficar feliz para comer costuma estar bem pequena você começa a você começa a comer no card up você fica com mais fome ou menos fome menos fome eu sou um cara com meu apetite não é dos melhores então eu no card up vou comendo quando chega na terceira refeição já começa a ficar ficar mais empanturrado mas aí a estratégia trouxe loftal então eu como também aspargos tudo que vai ajudar tanto na diurese como diurético também e ajudar com que eu faço a digestão melhor então eu continuo a usar fibras para poder no banheiro também não é algo estratégico que eu faço para sempre deixar o meu organismo trabalhando o intestino trabalhar 100 por cento é um litro e meio de água um e meio acredito que eu vou um e meio porque eu tô largar muita água e eu tô preenchido uma forma bem boa assim já coloquei um quilo de manhã para hoje então o peço está subindo bem mas eu quero ficar ali hoje no máximo máximo do máximo de 95 para ver se eu 25 25 e meio ver se eu acordo amanhã com 94 94 23 na lâmina e empedrado é isso foi o que você falou hoje você acordou né mostrar que eu estava físico aí você falou que seu peso tinha abaixado ainda mais ainda mais aqui mesmo comendo tudo isso hoje amanhã eu vou cuidar leve ainda eu quero cuidar leve mas só que já vai ter uma substituição que é menos água e mais densidade então eu estou a jogar comida eu estou a jogar carbo então o músculo vai ficar mais denso e empedrado a água vai começar a sair do nosso organismo eu consigo esses dois equilíbrios aonde quer manter uma boa uma bom arredondamento muscular e ao mesmo tempo seco aí eu é o combo perfeito então é isso que eu estou a equilibrar por isso que eu me peso refeição refeição para ver onde é como o físico está indo a cada refeição para saber a quantidade que eu como também então tanto visualmente como o peso é importante ter esse controlo porque eu sei que nessa faixa de 93 a 94 eu tô no ponto perfeito se passar disso já vou achar que é um pouco perigoso para não segurar água nenhum ponto do meu físico o que que acontece quando você não tem maturidade em certos pontos o físico eu tenho tendência a segurar mais então eu quero esse equilíbrio entre 93 e 94 amanhã de manhã sabedoria para galera da nova geração né muita gente não sabe experiência de vivência de muitos anos por muitos anos quase 20 anos já então você começa realmente entender o caminho para levar o seu físico e cada um é individual cada um trabalha da sua forma mas basicamente é isso equilíbrios do físico e saber puxar no condicionamento o ponto você não retém água mas também não fica muito flat bom e aí o que é isso e hum a teúnia sendo feita brangueia que isso tem que ficar bonito pro campeonato arrumado ajeitado campeonato é show show você tem que apresentar vai ai esqueça tudo fala comigo não desculpa tá aqui orando não tô orando agradecer mais uma refeição refeição número 3 agora sim vai ficar também do bruno ver se é possível agora já passou faz cinco anos já tá 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 eu estou pequeno tem que morrer e nascer de novo olha essa porra aí bruno gigante essa porra você tem que ver o seu tamanho aqui na câmera meu deus caramba quase não cabe na tela mesmo aí refeição refeição 3 200 de salmão se achar que gostamos para caramba salmão gordura boa uma mão cheia de salada 250 de arroz um pouco de óleo de coco e sal e sem cor ainda vai manter sem cor mas essa essa refeição estão acompanhando essa refeição que eu faço no último dia de carb up mas a surpresa maior tá no fim a mais gostosa vamos ver se eu ainda tenho um bucho para ter prazer mas é isso que agradecer aí e bora comer sem tempo a perder tá gostoso a digestão tá bom graças a deus eu pensei que ia chegar na quatro e tá bom tá bom tá dando um intervalo de que horas três horas o dia entre uma refeição 3 horas eu não vou conseguir eu sou muito fraco para comer ah eu tenho mais duas mas o tempo que é são quatro e dez e quatro e dez e daí a próxima talvez seja sete horas sete é sete horas é o último a bem perto das 10 horas já eu vou fazer seis hoje normalmente eu faço cinco refeições eu me tem mais uma refeição de cargo e modifiquei duas tilápia para duas salmão e vou adicionar os hambúrgueres como última refeição mas eu tô me dando bem para a quarta refeição tá indo bem mesmo com cargo aumentar mas eu também não exagerei eu sou um cara que como por média 200 gramas de arroz por refeição três então tô hoje 250 quatro refeições de arroz tá sentindo ficar empregado eu tô empurrar água eu tô empurrar água e a musculatura tá se manter densa então eu não tô a crescer mas tô a ficar com um aspecto assim mais mais arredondado devagar então tô fazendo um plano bem bem tranquilo porque ainda temos 24 horas um pouco menos 24 horas mas a estratégia é essa poder alimentar a gestão tá boa e sem sem ficar com o estômago dilatado nem nada porque a minha maior preocupação é realmente a minha gestão está a trabalhar 100% e se a trabalhar 100% igual o físico só vai subir porque não é uma quantidade de comida que eu como eu como não já fico arredondado e denso agora com extra que não precisa ser exagerado vamos ver como é que fiz e que responde amanhã mas a surpresa fica para amanhã e aí bruninho tá tá animado para ver o velho rudi no palco amanhã eu fiz até uma coreografia nova porra pra ele fiz papo reto fiz tem que puxar aí puxar de novo tá ligado né mas que só na hora que chamar como campeão que estão a galera vai crer mais spoiler né não posso fazer e meu talento também não é para qualquer pessoa também não obrigado obrigado caralho que quebradinha o quadro é essa música nova eu sou o seu joão eu sou o seu joão eu sou o seu joão eu oeu m a mariazinha faz o quadradinho com o peito e um na internet っちゃ ligado moleque Theme名 Lily pss prayer One, one coffee One coffee Só um Só um Só um Só um Mas que isso não É Será que a urgência? Bub Fibra glúton ю Cold Hearing Amb districts Fit Gostou, Bruguê? Vocês podem dar um feedback, eu já não consigo me enxergar aqui. A tinta já pegou legal. Black? Black? Black ou Black? Bom demais, né? Como é que tem essa tinta? Ah, mano, foi uma sessão de tanto tempo que eu não vivia isso aqui, que agora tive o momento de sentir o cheiro da tinta novamente, ali os bastidores, então realmente empolgado com o que vai acontecer amanhã. Estou confiante pelo trabalho que foi feito. Acredito que trouxe o melhor físico até o presente momento, mesmo no meu auge. Eu não acreditava com uma harmonia tão boa, por estar muito bloco, barrigudo. Então conseguimos retirar isso e agora é desfrutar do momento, pelo processo, pela homenagem ao Cristo, por tudo que fizemos até chegar aqui, todo o apoio das empresas, todo o apoio do público. E, meu, a força que me deram para chegar aqui é uma sensação surreal. É difícil até descrever, mas eu quero que vocês saibam que o The Boy é grato pra caramba. Esqueça! O que você achou do físico? É, rapaziada, tinha muito tempo, muitos anos que eu não vi ele pronto assim, mas com essa condição que ele está, eu achei que ele viria bem, mas não com tudo que eu vi ali no bastidor. Ele está impressionante, está com a senhora bem mais amarrada, está muito denso. Ele conseguiu carbar e direcionar o cargo para as regiões que realmente precisavam. Então, está com o peito muito cheio, os braços estão impressionantes. Ele veio numa versão turbo de verdade. Estou louco para ver ele subir no palco, lembrar de fazer a última auditing da manhã. Acompanhe essa reta finalzinha dos bastidores que, se eu vir dessa forma aqui, com certeza vocês vão ver o Ricardo realmente bem diferente. Eu estou meio ansioso para ver amanhã no palco. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Não é um lugar. Já me encontraram aqui. É isso que eu não me atendia para você ver o Deus. Eu gosto. Eu não me atendia para você ver o Deus. Eu não me atendia para você ver o Deus. Depois me manda a rotina para me mandar a rotina. Eu não me atendia para você ver o Deus. Eu sou forte. Eu gosto disso. Eu gosto de guerra. É isso que eu gosto. Se não for assim a gente não sai da casa. É isso que eu gosto. Você está preparando? É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Claro que eu gosto. Você não sabe o verdadeiro. Você é um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É muito bom ver você, irmão. Muito bom. Muito bom. Eu vejo você amanhã. Sim, sim. O segredo de manter a musculatura full. Já que tem um pouco de gordura no salmão, não vou exagerar. O óleo de coco. E agora o segredo do carb up é sal. Por norma, todos os carb ups. Um dia anterior eu tiro o sal. Todos. Mas esse aqui eu decidi manter o sal até o fim. E o fim está a responder muito bem. Estou a continuar no banheiro, largar a água. Então essa foi a primeira preparação que eu não retirei o sal. Estou felizão com isso. Agora a refeição número 5, mais a 6 é mais que o céu. Então fiquem ligados que a refeição 6 é a refeição que eu estava a esperar algum tempo. Vai ser gostoso. Mas vocês vão acompanhar aqui. Fiquem aqui para vocês verem o que será a última refeição do dia. A última refeição do carb up é isso aí. Vamos para cima. Agradecer o trabalho. Mas o trabalho não acabou. Vamos deixar o Cris ainda mais orgulhoso do que ele já está nesse momento. Que eu sei que onde ele esteja, com certeza está olhando por nós com muito orgulho. É isso. Beijo. Deixa eu comer. Olha a merendinha das crianças. Cadê? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. O que é isso aí Bruno? Pega aí arroz. Pega aí. Já? Dois Big Mac e uma batata grande. Você vai levar o oeste para você comer amanhã também? Ou você subir no palco? Não, é isso que eu queria fazer. Eu queria talvez vocês tenham que me ajudar. Pegar um fresco amanhã. Pegar um fresco amanhã. Morto não vai. Dois Big Mac meals. Mas não cheese e não sauce. Não cheese? Qual é o Mac sauce? Não. O meu... Vou te falar. Vou te falar aqui. Só o meu acredito que deu... Dá... 24 dólares canadenses. Dá 20 dólares. Tá no padrão né? 100 reais. Por dois meses. É o padrão. Pedi um lanche sem molho... Sem molho e sem queijo. Sem queijo. Seria a mesma coisa você fazer na sua casa por exemplo ou não? Seria. Seria. Um padrão que dá para fazer em casa. Assim um caseiro até... É melhor. Mas como a gente está aqui e eu não vou estar a comprar o pão e tal. Eu prefiro pelo sabor do McDonald's assim. Acho que é mais pelo presente comer fora. Não é verdade. Mais a preferência né? Não vai mudar muita coisa. É. Mas é um negócio bem simples. Pão e a carne. Aí eu tiro o molho para não incomodar o estômago. E o queijo que eu não gosto porque eu sei que eu tenho intolerância. Aí o queijo esquece. O máximo que eu posso fazer é pegar um ketchup só para adicionar mais açúcar e sódio. E vida que segue. Maravilha. Gostoso. Agora vai Braguinha. Meu Deus. Batata grande. Ué. Não é esse momento. É. Noçócio e notícias. Noçócio e notícias. Noçócio e notícias. Ai meu Deus do céu. Esse é o momento né Braguinha. Que momento. Glorioso. Ai meu Deus. Agora eu vou comer. Oh. Seja feliz. Vou entrar um momento. Meu Deus do céu. Já tinha muito tempo que eu não ia no McDonald's. Já tinha mais do mês. A luvinha. A luvinha. A luvinha. A luvinha. A luvinha. Olha só a luvinha. Pior que eu lembrei. Sabia assim. Tipo. Eu vou levar. Mas. Essa viagem eu vou te falar. Foi tanto veterano aqui. O bichão ainda tá respirado a fuga agora. É verdade. Mas. A luvinha. Mas é bem preferível. E no limite. E depois ter esse prazer de fazer refeição como você merece. Na hora certa. Estratégia certa. Consegui puxar o físico bem. Agora é o momento de desfrutar. E oh McDonald's. Na tua espera de um patrocínio do McDonald's. Caraca. Imagina. Aí fechava. Aí fechava. Qual é o seu top 3 lanche do McDonald's? Big Mac. Top 1. Big Tasty. Top 10. O terceiro eu fico bem na dúvida. Ao ver. É. Quando eu tô meio. Corta palmas. É. Tô mal. Tô mal assim. Corta palmas. É. Esses três acho que é o problema. É. Eu tô. A minha barriga também. O meu estômago tá desse tamanho aqui. Aí. Dois hambúrgueres já tarde. Já tô no limite já. O meu descanso. É pra dar mais cortes. Pra deixar o corpo encher. Assim. Eu gosto de fazer uma flexão. Liberar. O estômago. Para a digestão ficar melhor. Ir no espelho. Esmagar. Quando comer. Começar. A mente a contrair. Porque assim. Você ainda. Continua. A colocar os cargos em trabalho. Não deixar só sentar no estômago. Mas. Como eu treino a semana toda. Um dia. Realmente. É pra deixar o corpo respirar. Pra. Conseguir preencher. O que eu preciso preencher. Aí. Eu consigo. Realmente. Salvar mais o licogênio. Porque amanhã. Quando eu começar no ponto. Vum. O corpo. O corpo ganha vida. Imagina. Eu tava. Com o cargo extremamente baixo. Eu tava ganhando. Ponto. Agora. Imagina. Dois dias. A comer bem. Tirar. Acontecer. Que irá acontecer. Assim. Que eu começar. A aquecer. Pro. Pro palco. Vai vir aquele efeito. 3D. A banda mesmo. Eu. Tô animado. E a Braceta. Tá vascularizada? Vai voltar. Toma. A ver. Cê é louco. Agora o corpo vai começar. Agora eu tô sentindo. Fogo, né? É. Já tô sentindo, tipo. Contração. Sim. Eu faço isso. eu já sinto mais contração. Agora eu já sinto contração muscular. Quando eu tava flat, eu me sentia vazia. Tipo, mano, eu tô um frango. Tipo, nada tá acontecendo. Mas vocês sempre dando um bom feedback. Mano, mesmo pra flat, você ainda tá com detalhes, ainda tá denso e tal. Mas na minha cabeça, tipo, mano, eu tô sentindo nada. Agora eu tô sentindo. Parece que tô um pump, né? Eu tô sentindo. É o seguinte, rapaziada, tá faltando aí umas 12 horas pra ele dar os últimos preparos pra poder sumir no palco. Então, pensando nisso, nós preparamos aí uma surpresa pra ele com homenagem do velho Cris, que tá lá do céu com certeza, vibrando com tudo que tá acontecendo aqui agora. Com certeza ele tá muito orgulhoso de tudo que tá acontecendo. Vou aproveitar antes do negão dormir, que ele já deve estar quase dormindo. Ele deve estar no horário dele. Ele é um cara que mesmo em reta final dorme sempre no mesmo horário. Então, eu vi todos esses dias ele dormindo certinho, bem no horário, cedo, mas que todo mundo a gente sempre tava em pé, acordado, fazendo o carro de cronograma dele. Então, antes de ele dormir, vamos dar uma busca ali na sala que ele é por ali. Tio Rudy! Tio Rudy! Tio Rudy! Legal, é o seguinte. Vamos reta a finalzinha do vídeo aqui. Mas antes de qualquer coisa, escuta. Já fiz a refeição? Livre? Já, mano. Então, o negócio acabou de fazer a refeição livre. E aí, fiz ou não fiz? Toma. Puxou ou não puxou? Olha o sódio. Puxou ou não puxou, Bruno? Aham! Agora o negócio tá... Agora o negócio tá... Agora fica bizarro. Rapaziada, é o seguinte. Falei com o rapaziada ali dentro que tá no vídeo. Veram tudo o que você já passou. A gente já sabe de toda a sua história. De todos os acontecimentos que veio. Não só dos quatro anos fora de palco, mas até antes. De toda a sua vida pessoal. Do bastidor que você já contou um pouco na ponta do iceberg pra rapaziada. Mas pensando também em todo o trabalho que você fez. A gente pôde. Eu tive o prazer. Pra mim é uma honra estar... Ver um cara desse que compete... Mais de 15 anos aí. E... Tá chamada de velho, né? Tá bem... Tem uma estrada, né? Tem uma história por trás do Rude Boy. De tudo que ele já fez pelo esporte. Faz pra gente. Eu desconheço outro cara que é tão querido. Não só lá no Brasil. Mas principalmente aqui fora. Por todos os atletas. Seja os mais antigos ou de school. Seja a nova geração. E... É um prazer imenso pra mim estar junto com você nessa finalização. Pra mim foi uma honra muito grande ter... Bruno, eu quero você lá comigo. Pra mim foi uma honra muito grande. Porque é um cara que vem com uma bagagem muito imensa por trás. E vendo tudo isso, tenho certeza que faltaram menos aí de 15 horas pra subir. O Cris deve estar muito feliz agora vendo você lá de cima. A gente fez essa homenagem pra você. O velho Cris, eu tenho certeza que nessa reta final... O bichão tá lá de cima. Muito orgulhoso vendo tudo que... Que você vem fazendo. Essa aqui pra você guardar. E lembrar o quanto... Não só a gente, mas principalmente esse cara. Amava você e ama ainda. Tá lá de cima com certeza. Torcendo por você. E assim, uma... Uma singela homenagem desse... Desse querido. Soledade desse moleque, mano. Tá maluco. Quando eu faço falta, mano. Porra. Com certeza deve estar muito orgulhoso desse trabalho que você fez aí nessa... Nessa reta final, diante de todas as dificuldades. A gente sabe que... Independente, não é parte financeira. É parte emocional. É toda a bagagem de forma... De superação que você já passou. Mas com certeza ele é um cara que deve estar muito satisfeito agora com o trabalho que você vem fazendo. E com certeza vai mostrar amanhã. Você viu esse sorriso aqui, verdadeiro dele? É. É o que eu quero representar amanhã. Verdade. É o palco. É isso que eu quero fazer. Eu já sofri muito. Chorei quase todas as manhãs por conta desse moleque aqui. Mas o momento de chegamos aqui para homenagear ele é um momento de alegria. É o momento que a gente vai festejar. Vai desfrutar. E vai com a sorriso aqui. Desse menino aqui que... A melhor pessoa que eu conheci na vida. Então, Brunão. Acabou o choro. Agora é a alegria. É isso. Vamos representar. Vamos vencer por... Por esse moleque. O nosso 100% foi entregue. Agora é deixar Deus guiar porque a gente vai vir pronto para a batalha. É isso. Amanhã. Amanhã é o grande dia. É o grande dia. Isso é louco. Obrigado. Vamos lá. Me juntou. É isso, rapaziada. Amanhã é o grande dia. Estou muito... Não sei como é que eu vou dormir hoje. Vou ter que tomar alguns remédios a mais do velho Zamblota porque vou ficar muito ansioso. Acho que todo mundo aqui. É, ficar muito ansioso. Se eu vencer, essa camiseta vai lá para cima. Ah, com certeza. Essa camiseta vai ser levantada em memória desse moleque. É isso que vai acontecer. Então, essa camiseta tem que estar muito próxima porque assim que isso acontecer, o meu maior desejo é erguer essa camiseta assim, lá em cima, no alto, onde esse moleque sempre mereceu estar. Vamos embora para cima. Vamos embora para cima.